Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e tá gostando de mais um vídeo aqui no canal! Família, hoje eu estou aqui no meu dentista, olha aqui ó, usando as luzes dele. Estou aqui no consultório. Galera, hoje eu vou colocar lentes de contato. Ainda não é a fixa, sabe? Ainda vou colocar a provisória. Hoje eu vou desgastar, desgastar os meus dentes, entendeu? O meu sorriso, eu não acho ele feio, mas eu estou fazendo tantos clareamentos pra deixar ele branco, que daqui a pouco ele vai perder o esmalte. Então a minha única opção é ir pra lentes de contato. Ai, eu tô com medo. Então dêem tchau pra esse sorriso, que é o último dia dele. Aí galera, eu vou filmar pra vocês todo o processo, tudo que ele vai fazer. Hoje a gente vai desgastar, ele vai colocar anestesia, minha boca vai ficar meio caída assim, mas não vai dar nada. Então vamos lá, tô com medo. Falou. Gente, tudo bom? Bom, então hoje vamos começar as lentes de contato da Dani. E eu vou explicar bem resumidamente pra vocês o processo. Hoje, na primeira fase, nós vamos desgastar um pouquinho os dentes dela. Pra lá na sessão seguinte a gente já colocar as lentes. A gente faz uma impressora 3D e por isso essa velocidade do processo. Carinha de medo, né? Eu tô com medo. Ele vai colocar uma anestesia e vai ficar desgastando. Dura mais ou menos uma hora e meia pra desgastar tudo? Uma hora e meia pra desgastar tudo. O processo todo hoje é uma hora e meia. Mas não dói nada. Não dói nada, sério. Isso é importante saber. Não dói nada e vai ser um sorriso provisório até as lentes ficarem falando que você não vai do bem. É isso aí. Dá tchau pro sorriso aí, galera. É a última vez dele. Tchau. Nos últimos momentos. Você vai ficar anestesiada? Umas 3 horas, tá? Mas eu não vou conseguir falar? Falar vai, mas vai ficar meio tortinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, mas meu sorriso é da hora. Eu gosto dele. Essa panga, lasqueira. Tô ficando com medo. Nossa, mas eu não vou. Nossa. Peraí. Ficou os pedidos? Tá enrolando, né? Vai doer? Você disse o que você quer. Pode ver. Não é assim? Você mentiu, hein? A partir de agora, é só complementação. Já está anestesiado agora. Já está anestesiado. O que é o que eu faço? Boca murcha. E aí? O que eu faço? O que é? A família foi, desgastou Minha boca tá dormente Tá muito dormente, não consigo nem falar direito Mas agora a gente vai tirar o molde desse Fazer o provisório ainda Ainda vai ser o provisório E depois a gente vai colocar o fix Galera, então... Ó, primeiro, já se passaram quantos dias? Passaram já uns dias que eu estou com os dentes desgastados Tá feio demais Mas nesses dias eu fiquei doente Então já não repara na minha voz Só que hoje chegou o dia que eu vou colocar As minhas lentes de contato Agora chegou o grande dia Vou colocar minhas lentes Graças a Deus Essas são as minhas já? Caraca, ele é muito mais branco pessoalmente É muito branco Nossa, vai ficar top Vai ficar normal Hoje a gente vai remover o resquício do provisório O restinho do provisório E a gente vai primeiro provar Primeira meia horinha, Daniel, é uma coisa mais técnica Vai ser encaixar as lentes na tua boca Pra ver se tá tudo certinho, encaixa É mais questão de saúde A partir daí tá tudo certinho Vou te mostrar Você vai ver com ela só encaixadinha Você vai pegar o espelho Vai ser curte Pra ver se você curtiu o sorriso Você pode olhar mais de pele e tal Curtiu o sorriso, a gente cimenta E depois dá um acabamento nela Então tudo é uma hora e meia mais ou menos Na moral Bora não? Agora fodeu Tá ansiosa? Tô Então bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora